Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula aqui do site GFX Total. Hoje nós vamos aprender a arredondar quinas em modelos 3D. E para poder arredondar essas quinas eu vou fazer para vocês aqui algumas técnicas variadas. E vamos aproveitar também essa videoaula para responder a dúvida de um dos nossos leitores. Eu vou abrir a mensagem aqui do nosso leitor rapidamente para vocês verem. Eu deixei aqui no bloco de notas para poder agilizar. E a mensagem é do nosso amigo Thompson. Ele diz o seguinte, como corrijo esse problema no modelo 3D? No caso do detalhe da imagem eu quero deixar mais sharp o retângulo ou os cantos do retângulo. No caso essa imagem que ele se refere é uma imagem que eu vou mostrar para vocês na sequência. Mas ao fazer isso, deixo o meu círculo bicudo ou com cantos mais rígidos. Tendo em conta que eu quero o meu retângulo mais detalhado possível sem afetar todas as partes da geometria. Então voltando aqui na imagem do nosso amigo Thompson, vocês vão ver aqui nas duas imagens que ele nos mandou. Nós temos aqui a primeira imagem mostrando aqui esse canto do retângulo e o outro canto que seria do círculo. Um detalhe importante aqui antes de continuar, vocês vão perceber que o nosso amigo usa um outro software da mesma fabricante, Autodesk Maya. Com isso dá para perceber que a linguagem da modelagem se aplica a todos os softwares 3D. Não precisa ser um software específico. Ah Daniel, você usa o Max. Significa que eu sou obrigado a acompanhar suas videoaulas usando o Max? Não, você pode usar o Maya como é o caso do nosso amigo, pode usar o Blender, pode usar o ZBrush, pode usar o Coach, pode usar o Rino, enfim. Qualquer programa de modelagem 3D desde que você conheça as ferramentas do programa que você estiver usando. Ok, então voltando a dúvida aqui do nosso amigo. Nós temos esses dois cantos aqui. Quando ele aplica um Turbo Smooth, uma suavização no caso do Maya, acontece esse problema. Nós temos essas duas esquinas aqui, no caso do círculo, aí no caso aqui do nosso retângulo, que fica diferente também. Então vamos fazer esse mesmo modelo para a gente poder fazer uma comparação. E na sequência nós já vamos ver como resolver esse problema aqui do nosso amigo. Então vamos lá no 3ds Max primeiramente. Vou criar aqui um Plane simples. Então vamos lá no painel Create Plane. E criamos um Plane. Com esse Plane aqui, eu vou aplicar um Wireframe nele preto. E vou aplicar um material, simples, um material comum aqui, só para a gente poder ver como que ficará. Vou apertar o botão F4 para visualizar o Wire e posicionar ele um pouquinho acima aqui do nosso grid. Nesse Plane, eu vou fazer os dois formatos que vocês viram lá. Vamos fazer o círculo e vamos fazer o retângulo. Para fazer o círculo, vocês já sabem, nós convertemos o nosso objeto, transformamos ele em um objeto editável. Selecionamos aqui os vértices de forma cruzada, formando aqui um X e damos um Connect. Depois, chanframos aqui o ponto central, para poder criar aqui esse formato circular. E em seguida, aplicamos um Inset, para poder reforçar já aqui nesse círculo. Perfeito. O próximo passo é o retângulo. Lá no retângulo, inclusive eu vou puxar essa borda aqui um pouquinho mais para o alto, pressionando o botão Shift. E vou fazer um retângulo aqui logo acima. Então, para esse retângulo, vou aplicar um Inset, acompanhando o mesmo modelo, a mesma topologia aqui do nosso amigo. Então, vocês vão ver aqui que ele aplica um Inset, um Xtude e depois um Inset para dentro aqui do nosso modelo. Então, vamos lá, mesmo procedimento. Aplicamos um Extrude. Já nesse Extrude, eu já vou aplicar aqui um TurboSmooth. Lá no painel Modify, Modify List, vou carregar o TurboSmooth. E veja que o TurboSmooth, ele vai suavizar o modelo de tal forma que vai ficar tudo muito arredondado. De acordo com o nosso amigo, o que ele faz? Ele pega o modelo aqui, no caso, esse modelo, aplica aqui um Ring, um Connect e reforça a quina do retângulo. Só que quando ele faz isso e aplica o TurboSmooth, o retângulo fica com a quina arredondada, porém isso acaba alterando aqui o círculo. Significa que nós não devemos fazer continuações que cheguem até no círculo aqui. Nós devemos não trabalhar com esse tipo de topologia. Então, vamos voltar lá no Edit Poly. Vou remover essa linha através do Ctrl Remove, para poder remover totalmente essa linha. Novamente, o modelo está ao seu padrão aqui que nós tínhamos, certo? E agora nós vamos começar a reforçar. Para reforçar esse modelo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é um novo Inset. Inset, diferentemente do que nós fizemos agora, nós aplicamos aqui um Ring e conectamos, eu vou fazer um Inset para poder centralizar aqui as divisões. Então, vamos aqui em Inset, inserimos, fazemos mais um TurboSmooth. Vejam que não vai mudar muita coisa, certo? Volto aqui no meu modelo. E agora, uma das técnicas que nós utilizamos para poder reforçar essas quinas, é o Open Subdivision aplicado a um Crease. O Crease é o reforço de quina que nós já conhecemos aqui no painel lateral. Nós temos aqui no painel, selecionamos qualquer uma dessas Eds, no caso, Subobjet Edge. E temos aqui, dentro do nosso menu Edit Edit, temos a opção Crease. Quando nós aplicamos o Crease, nós reforçamos essas bordas. Então, aqui, por exemplo, eu vou aplicar aqui um Ring. Em seguida, vou colocar aqui o valor Crease em 1, vou colocar o valor máximo. Aplicamos o TurboSmooth e vejam que ele vai, meio que, segurar essas Eds aqui, para que elas se mantenham no local e bem rígidas. O mesmo acontece aqui, se eu aplicar um Edge Loop, no caso. Damos aqui um Loop. Vou tirar essa seleção aqui do meio. Vou deixar somente dessas quinas, aqui por completo. Vejam que, em volta, acontece o mesmo procedimento. E aplico aqui, agora, o Crease, o valor 1. E aplicamos o TurboSmooth. E vejam que as Eds, elas começam a se reforçar. Nós temos aqui o canto um pouco mais reforçado. Ao contrário desse TurboSmooth, eu vou aplicar aqui um Open Subdivision. Vou clicar no botão O, na letra O, que já vai rolar aqui o meu painel de modificadores até a letra O. Aplicamos o Open Subdivision. Colocamos aqui a interação em 3. E vejam que ele já vai suavizar as quinas. Só que essas quinas, elas têm que ter continuação, para que elas recebam essa suavização de uma forma melhor. Aqui, por exemplo, nós deveríamos continuar ela até determinado ponto. Vamos lá no nosso Edit Poly agora. Lá no Edit Poly, vou pegar aqui esses pontinhos de Vertex. Vou afastar eles um pouco agora. Vamos afastar na horizontal aqui. Aplicamos o Open Subdivision. E vejam que o Open Subdivision, ele continua reforçando até nessa quina. Mais uma vez, eu vou pegar aqui esses mesmos pontinhos de Vertex. Aqui vamos dar um Target Round. Vamos juntá-los aqui às quinas. Para isso, vamos fazer aqui mais um Target. Aplicamos os pontinhos de Vertex, todos. E vamos aplicar aqui o Open Subdivision. E vejam que as quinas agora, elas ficam mais reforçadas. Mais uma vez, eu volto aqui no meu Edit Poly. Vamos aqui no Edit Vertex, ou Edge no caso. Damos um Loop. Aplicamos um Crease novamente. E aplicamos o Open Subdivision. E vejam que ele vai reforçar as quinas, sem alterar a parte de baixo aqui. O que acontece aqui, é que eu tenho que, da mesma forma que eu fiz aqui em cima, eu tenho que fazer aqui embaixo. Eu tenho que jogar aqui os pontinhos de Vertex. Vamos fazer aqui um Target Round. Vamos jogar as pontinhas de Vertex para baixo. E aplicamos mais uma vez o Open Subdivision. E vejam que ele vai reforçar a quina do nosso modelo. Esse Crease que nós aplicamos, eu posso voltar e reduzir a intensidade dele. Eu posso vir aqui no meu painel. O valor está em 1, o valor máximo. Vou reduzir suavemente o valor. Vamos deixar aqui em 0,4, 0,3. E vejam que ele vai arredondar levemente a quina. Vai criar aqui um arredondamento. Essa ferramenta, o Crease, lá no Maya, ela tem, se não me falha a memória, ela tem um nome diferente, tá? Tem muito tempo que eu não uso Maya, mas eu lembro que o nome é um pouquinho diferente. Mas é só pesquisar aí que vocês vão encontrar. Uma vez feito isso, é só aplicar aqui o nosso Symmetry, nosso modificador de simetria. E aplicamos o Open Subdivision mais uma vez. E temos um modelo aqui, no caso, com a topologia básica, tá? Mais um detalhe aqui importante. Vou copiar esse modelo mais uma vez, porque esse daqui é uma das formas de resolver esse problema. Agora vamos, novamente, retornar ao nosso modelo padrão. E vamos resolver de outra forma agora. Então, ao aplicar o Turbo Smooth, eu percebo que o meu retângulo, ele ainda está muito arredondado. Mas eu quero deixar aqui na quina mais rígida. Então, eu volto aqui. Mais uma vez, vamos selecionar essas edges internas. Vou selecionar aqui as quatro. Após selecionar as quatro, eu percebo que aqui dentro eu não havia aplicado o Inset. Então, já vou aplicar aqui um pequeno Inset também. Da mesma forma que eu mostrei pra vocês no primeiro modelo lá. Agora sim. Selecionamos as quatro. Damos um Loop. E em seguida, vou aplicar um Chamfer. Então, aplicamos aqui um Chamfer. Ao aplicar um Chamfer pequeno, mais ou menos na mesma espessura aqui da borda que nós temos. Ok. E vamos ver como que vai ficar agora com o Turbo Smooth. Quando nós aplicamos o Turbo Smooth, vocês vão perceber que, embora nós temos aqui um N-GOM, que seria um polígono com mais lados, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco lados. O ideal, como eu já falei várias vezes pra vocês, são polígonos com três lados ou quatro lados. De preferência, quatro lados. Mas aqui, como vocês perceberam, quando nós aplicamos o Turbo Smooth, ele corrige esses polígonos e tira aqui o N-GOM e cria uma malha com a topologia totalmente de quatro lados. Então, nós temos aqui uma topologia que é boa para o nosso modelo. Daniel, eu posso usar esse modelo em um game, por exemplo? Não, tá? Esse tipo de modelagem aqui, nós usamos pra extrair o chamado Normal Map, pra poder usar esses cantos arredondados em um modelo rígido e depois transferir lá para o jogo. Se você observar objetos ou modelos de jogos, geralmente eles são low-polis. Por exemplo, esse modelo base aqui, nós poderíamos usá-lo. Nós podemos pegar esse modelo base aqui e usar num game. Mas o modelo high-poly, com muitas divisões, não pode ser utilizado justamente porque ele iria pesar bastante ali na hora da renderização. Bem, galera, espero que tenha sanado aí as dúvidas dos nossos amigos, assim como a dúvida do nosso amigo Johnson, que nos mandou um e-mail também com esse questionamento. Em breve eu vou trazer mais novidades pra vocês. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e deixar o seu gostei, caso esse conteúdo seja relevante pra você. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e até a próxima videoaula aqui no site GFX Total. No mais, eu deixo um grande abraço a todos e até a próxima.